Fala aí, tudo tranquilo? Uber Eats, problemas na entrega, todo e qualquer tipo de problema na entrega. Seja você entregador do Uber Eats, seja você motorista Uber que está fazendo algumas entregas, você sabe o protocolo, o procedimento correto na hora que pinta, aparece um problema quando você vai entregar um pedido? Você sabe o que pode acontecer com você, o que a Uber pode fazer com você se você não entregar? O vídeo de hoje é muito importante, pois ele resgata uma orientação fundamental, crucial, importantíssima do Uber Eats, que às vezes acaba passando batida aí na capacitação do entregador, do motorista com relação a entregas, com relação ao uso do Uber Eats. E acaba gerando muita dúvida, pois problemas acontecem, volta e meia, pinta um problema e aí o entregador, o motorista fica naquela. E agora, o que eu faço? Para quem que eu recorro? Como é que eu resolvo essa situação? Então é importante você assistir o vídeo de hoje até o final, tendo em vista que o Uber Eats, para Uber, é algo importantíssimo. Tanto que a Uber paga várias bonificações para os entregadores, a Uber está pagando extra, pagando viagem UberX para o motorista, para garantir que a entrega seja feita, que o cliente receba o pedido, que o Uber Eats funciona. E por conta disso, como ela está bancando, ela está tirando do bolso para garantir que isso vai funcionar, da mesma forma ela está exigindo, ela está cobrando severamente de entregadores e motoristas que o pedido seja entregue a qualquer custo. E se alguma coisa acontecer, qualquer problema pintar, cabe ao entregador, ao motorista estar avisando. Mas como? Eu aviso, você deve estar se perguntando. E aí que entra a orientação oficial. Você deve ter recebido um e-mail, ou deve ter ficado perdido na sua caixa, ou às vezes uma notificação do aplicativo, falando de um suporte exclusivo do Uber Eats. Diferente ali do aplicativo do Uber Drive, por exemplo, que manda para a central, ele tem um suporte exclusivo, que funciona 24 horas e com um tempo de resposta médio de, no máximo, 1 minuto. Ou seja, você manda a mensagem, a resposta vem na hora, a Uber já te passa a orientação na hora. Então, qualquer problema que aparecer, o restaurante está fechado, o restaurante não está funcionando, o pedido já foi retirado por outro entregador, seu carro quebrou, o cliente não está lá, o cliente quer cancelar, não tinha troco, o pedido veio errado. Enfim, qualquer coisa que aconteça, qualquer problema que você, entregador, tenha, você tem que, na hora, na mesma hora, entrar nesse suporte, nesse chat exclusivo do Uber Eats e reportar, avisar a Uber, e já na mesma hora você vai receber a resposta, a orientação do que vai acontecer, do que vai ser feito. Já teve caso, por exemplo, um caso bem inusitado, bem interessante, onde um cliente fez um pedido muito grande para um restaurante e na hora que o motoqueiro foi lá para retirar, o pedido não cabia na caixa, ele não tinha como levar, ele ia ter que fazer umas 3, 4 viagens para conseguir levar o pedido inteiro do cliente. O motoqueiro entrou no chat, reportou para a Uber o que a Uber fez na mesma hora. Ela acionou o motorista do Uber X para ir lá retirar o pedido e o entregador. O motoqueiro foi junto com o pedido, não foi o motorista que foi entregar, não. O motoqueiro foi junto com o motorista, a Uber bancou tudo para garantir que aquele cliente recebesse o seu pedido. Então, para vocês terem uma ideia de como a Uber leva isso a sério. E você aí, já passou por algum problema, já teve alguma situação inusitada que você teve dificuldade ou não conseguiu entregar o seu pedido? Como você fez para resolver? Deu um jeitinho? Avisou o suporte? O que você fez? Deixe aqui nos comentários, quero saber o que aconteceu. Vamos compartilhar conhecimento, vamos ajudar outros entregadores, outros motoristas também. E o que a Uber faz com o motorista, com o entregador que não cumpre com o seu papel, que não entrega o pedido e não informa que teve problema, que não conseguiu entregar? A Uber vai te dar uma chamada e se isso se repetir, ela pode até te bloquear, te excluir da plataforma. Pois como eu falei, ela está bancando para que o Uber Eats dê certo. Ela não vai admitir problemas que não sejam reportados, que não sejam avisados. E como você acessa o chat, você já deve estar se perguntando, tá aí, onde é que está esse chat? Como é que eu faço para acessar esse chat? Esse chat você acessa via site, tuber.com.br problema. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você pega esse chat, já grava no seu celular, salva nos favoritos. Dá para você fazer até um atalho e já deixar na tela do telefone ali o atalho. Clicou nele, já vai abrir a tela do chat. A tela do chat é essa aqui. Entrando nessa tela, você coloca os seus dados. Ele já vai abrir o diálogo direto com o atendente do suporte, que vai te responder na hora. Na hora mesmo, ele já vai te dar orientação do que fazer. Ah, não consegui entregar. Ah, o restaurante está fechado. Os caras já vão dizer o que você, entregador, o que você, motorista, tem que fazer naquele caso, naquela situação. Então, meu amigo, fique esperto, fique alerta. Grave esse endereço, tuber.com.br problema. E em qualquer situação que acontecer, reporte e receba orientação. Então, veja, uma orientação simples, ela vem por e-mail e às vezes passa batida. Você acaba não sabendo e pode até tomar um gancho. Pior, pode até ser excluído por não fazer o simples detalhe que é estar reportando, estar informando que teve algum problema. e problemas, a gente sabe que acontece. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal para não perder mais nenhuma dica, nenhuma novidade, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri